nessa relação de 50 cidades mais violentas. Alagoas é exemplo para o Nordeste e para o país em segurança, pois não tivemos nenhuma das nossas cidades entre as mais violentas, revertendo uma tendência histórica que tanto nos envergonhava, comentou o ministro do Transporte, Renan Filho, ex-governador de Alagoas. Acompanhe. Pessoal, boa noite. Uma grande notícia para Alagoas. Hoje saíram os dados do Anuário Estatístico de Segurança Pública, que são os principais dados na área de segurança do Brasil. E o estado de Alagoas foi o único estado do Nordeste que não teve nenhuma das suas cidades entre as 50 cidades mais violentas do Brasil. Isso é muito significativo para nós, porque você se lembra, Alagoas era o estado mais violento do Brasil e a nossa capital, Maceió, infelizmente, ficou durante muito tempo como a capital mais violenta do país e chegou a ser a quinta capital mais violenta do mundo. Eu recebi o governo de Alagoas com o estado mais violento. Depois entreguei ao governador Paulo Dantas como o estado que mais reduz violência no país. O trabalho tem sequência com ele e é assim que nós vamos fazer. Trabalho bem feito precisa ser continuado para construir mudança definitiva. Um abraço! Como alagoano, fico muito feliz em ver que o estado de Alagoas não foi citado. Cristiano Alves já está comigo e a gente sempre comenta, Cristiano, diariamente aqui no programa, o aumento...